Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Moçambique, as vilas e aldeias devastadas por rebeldes nos distritos de Kuisanga e Makomiá têm marcas de terror em cada esquina. O trauma e o medo pairam ainda entre as comunidades destruídas. Eles tomaram tudo isso já, o que eles começaram a fazer, destruir de qualquer modo que eles entendem. Destruíram todo o bem que estava aqui, inclusive as casas e outras coisas, escolas, não sei o que, tudo o que eles necessitaram. A água é como a que tínhamos uma canadação de água e também destruíram, mataram algumas pessoas, porque em redor desta aldeia aqui existem ossos de pessoas. Mas já sentem-se seguros para começar a vida aqui? Claro. A segurança pode vir a existir, mas não é lá muito, porque ainda não temos nenhuma informação se isto aqui já está calmo ou não. Só que estamos a viver, porque já estamos a viver aqui. Atendendo e considerando, não podemos mais fugirmos para um outro lado. Então vamos tentarmos estarmos aqui mesmo, de perto. Rehabilitar de novo já custa muito difícil, porque o apanhar não é de hoje para amanhã. Houve um serviço, ora bater-se na chama, não sei o que, dali apanharam dinheiro e eu conseguir alguma coisa, vir por aqui. Agora, já que cheguei aqui e não apanhei nada, realmente fiquei muito furioso. Climaram tudo, até a porta dele pia, climaram tudo, não apanhou. Aqui, olha que tempo que voltou, não apanhei nenhum tempo. Assim estou a dormir aqui fora. Até agora estava tentando aquela coisa, a outra casa estava tentando para construir um pouco. Não tenho nada. Estou a sentir mal, porque há muito tempo estavam muitas comidas aqui. Aquelas todas as comidas estão todas exclamadas. Até agora eu estou mal. Agora está seguro, porque está com essa força de segurança. Nós é por isso que estamos aqui. Voltamos ali, para aqui. Sobre essa força de segurança, voltamos para aqui. Não têm medo vocês de novos ataques? Não ter medo, por quê? Tinha medo. Para sair daqui, ter medo. Que era uma paz para nós também aproveitar e produzir. Porque deste, nós produziram arroz, milho, mandioca, mendoim, mapira. Até agora, nós deixamos um sofrimento. Estão a ver onde eles tinham fugidos, refugiados, né? Foram lá como deslocados. E já estão a sentir, quando estão a vir, ah, que há segurança, não sei o que lá tudo. É por isso que estão a voltar. As casas encontramos todas destruídas, todas queimadas. É, pá, é um sentimental para nós que estamos aqui. E não sabemos o que eles queriam ou o que eles querem. Em Cabo Delgado, os jovens procuram, a todo custo, formas de fugir ao desemprego. A nova moda para ganhar dinheiro é o transporte de passageiros em táxis mota. Com táxis mota, consigo me matricular na escola, consigo arranjar mesmo uma coisa para comer. Quase a minha vida toda é táxis mota mesmo. Com táxis mota, eu consigo fazer muitas coisas na minha vida. Nós, como taxistas, nós recebemos uma mota de alguém. E nós fazemos o possível para conseguir a receita do bose combinado. e também nós aproveitarmos ganhar alguma coisa. O governo não tem emprego. Digamos, agora o emprego já tem dono. Nós jovens, epa, ficamos sem oportunidade de trabalhar. Mesmo você fazer 12ª classe, o seu certificado fica em casa. Fui ver a minha vida financeira. Eu fiz a minha 12ª, terminei este ano. Queria ir numa instituição, mas como não poderia ir, não tinha isso aí, dinheiro, de ir lá na instituição. Tinha que fazer como me adaptar para não estar no bolso vazio, tá vendo? Tinha que vir aqui e começar a fazer o táxi mota. Falando a verdade, o meu sonho é eu de ser um eletricista. Com essa pandemia, o que é que nós fazemos? Tipo, o cliente está a descer. Nós estamos a tentar nos prevenir, né? Usamos máscara e ele, o passageiro, obrigamos. E ele também usa máscara para tentar prevenir com essa pandemia. Todos nós temos medo de apanhar o coronavírus. Porque o coronavírus, quase podemos dizer, é uma doença contagiosa, né? Posso dizer. Através do coronavírus, nós não temos como. Falando de como está a situação hoje em dia, né? Eu não aceitaria ir em sangue, né? Fazendo uma via... Eu sei que o dinheiro é a primeira coisa essencial, mas eu não poderia arriscar a minha vida sabendo de que lá há ataques. Eu tenho medo, sim, de chegar nesses pontos, porque se eu chegar lá, há de haver, porque, sim, provavelmente, é de ser atacado, né? Então, não posso arriscar dessa forma. No Brasil, a queda de um balão provocou um incêndio que devastou 60% do Parque Estadual do Zuaqueri, em São Paulo. O corpo de bombeiros conseguiu controlar o incêndio e seis pessoas foram detidas. O incêndio consumiu 1.200 dos 2.000 hectares da extensa floresta localizada no município de Franco da Rocha, a norte da cidade de São Paulo. A combater o incêndio, estiveram 90 bombeiros, 100 socorristas da defesa civil e também voluntários que chegaram de São Paulo. Foram precisas 20 horas para as várias unidades, com apoio aéreo de helicópteros, conseguirem controlar os três focos de incêndio. Segundo o corpo de bombeiros, o clima seco e o calor intenso favoreceram a propagação das chamas. As residências próximas do parque, no município de Franco da Rocha, foram afetadas por uma chuva de cinzas que se espalhou por quase toda a cidade devido a ventos fortes. Os bombeiros alertaram ainda para o aumento de risco de incêndio devido a uma frente de ar seco com umidade abaixo de 20%, prevista até quinta-feira em toda a região metropolitana de São Paulo. As autoridades informaram que seis pessoas foram presas. Uma delas é suspeita de lançar o balão que provocou incêndio, que devastou mais de 60% dos 2 mil hectares da reserva florestal do Parque de São Paulo. Em Portugal, o risco de incêndio em zonas rurais é muito elevado para os próximos dois dias. O aviso é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que alerta para os perigos do tempo muito seco e quente que se vai fazer sentir no país. Vamos assistir já durante o dia de hoje e também durante o dia de amanhã a um aumento muito significativo do perigo metropológico do incêndio rural, com maior expressão nas regiões do centro e na região também do norte. No que é que isto se traduz basicamente? Em tempo quente e seco, com vento e com uma variável que não ocorre muitas vezes. O que o IPMA nos tem dito e o que nos transmitiu hoje de manhã no briefing que fizemos foi que é muito provável que no território nacional possam ocorrer trovoadas, fruto da instabilidade atmosférica que está prevista a ocorrer quer durante a tarde de hoje, quer também durante o dia de amanhã. E, portanto, isto é uma preocupação acrescida para o dispositivo e também para o sistema que está instituído. O que é que nós podemos também esperar fruto deste aumento? Fogos com uma progressão muito rápida e que rapidamente ficam fora da capacidade de combate ou da capacidade de supressão dos meios que são lançados no terreno. Portanto, temos aqui um coquetel, eu diria assim, um coquetel meteorológico que a nada vai favorecer e que a nada favorece as forças de combate que estão no terreno. Em relação às determinações operacionais que foram instituídas, como já é do vosso conhecimento, por determinação do CCON foi elevado o estado de alerta especial, quer para o nível amarelo, quer também para o nível laranja, para todo o território nacional. Fruto disto, foram pré-posicionados um conjunto de meios dos bombeiros e também de outras entidades, nomeadamente foram pré-posicionados grupos em Macedo Cavaleiros, em Bragança, no distrito de Bragança, em Vila Real, distrito de Vila Real, em Castelo Branco e em Lolé, distrito de Faro, isto para dar mais músculo e dar mais força ao dispositivo que já faz parte daquele território e que faz parte também da Diretiva Operacional Nacional. O crescimento da energia eólica flutante em Portugal está dependente da decisão do governo de incluir a tecnologia em futuros leilões de energias renováveis. A garantia foi deixada pelo diretor de projeto daquele que é o primeiro parque eólico flutante da Europa. O crescimento da energia eólica flutante depende de o governo decidir se incluir aquela tecnologia nos próximos leilões de energias renováveis. Quem o diz é o diretor de projeto do primeiro parque eólico flutante da Europa, instalado a 20 quilómetros ao largo de Viena do Castelo, que assinala um ano de atividade. Em Portugal há condições, digamos que condições ambientais, falta obviamente uma parte importante que tem a ver com condições regulatórias, e noutros países onde já há alguns exemplos de que há vontade de que esta no fundo se torne mais uma fileira tecnológica dentro do que são as fontes renováveis, e portanto mais uma fonte para o mix energético dos países. Entre julho de 2020 e o mesmo mês de 2021, o Windfloat Atlantic produziu 75 gigawatts hora durante quase 160 dias, o suficiente para abastecer cerca de 60 mil pessoas. Está comprovada que a tecnologia funciona, funciona com os maiores aerogeradores que existem comercialmente disponíveis no mercado, e portanto, atingida essa maturidade tecnológica, hoje em dia faz sentido falar e que a missão seja essa, de continuar a desenvolver projetos, mas agora comerciais. O projeto do consórcio Oceanwinds foi coordenado pela EDP através da EDP Renováveis e integra o parceiro tecnológico Principal Power e a Repsol. O secretário-geral do Partido Comunista Português considera inaceitável as empresas obrigarem os trabalhadores a prestar um certificado de vacinação contra a Covid-19. Para Zerónimo de Souza, a pandemia está a ser aproveitada para alimentar a discriminação. Tocou numa questão de fundo que se coloca hoje, que é o de saber se, por razões sanitárias, criámos um apartheid no nosso país em que, por exemplo, o direito ao emprego, o direito ao trabalho, está questionado por essas entidades patronais que consideram que um trabalhador, uma trabalhadora que não tem esse certificado está proibido de procurar emprego para a sua vida. Isto é inaceitável, não esquecendo nunca que na Constituição Laboral o princípio do direito ao trabalho e do direito ao emprego são direitos invioláveis, são direitos fundamentais que as pessoas têm no nosso país. Por isso considero, portanto, de facto, não é medida, porque não há medida, há que não esquecer isso, mas é uma proposta preocupante que demonstra que, afinal, esta questão da epidemia está a ser aproveitada por setores patronais, não digo todos, naturalmente, por setores patronais, que procuram, assim, a discriminação, a desigualdade, particularmente em relação ao direito ao trabalho e ao emprego. Creio que a Assembleia da República, dia 12 de setembro, portanto, vai ter de se pronunciar em relação à evolução da situação e às medidas que daí possam decorrer, mas quero reafirmar com veemência o carácter inaceitável dessa medida de quem não tem esse certificado, não pode procurar emprego, não pode resolver os problemas da sua vida. Em Portugal, a tapada nacional de Mafra substitui o tradicional comboio a combustível por quatro veículos elétricos. O objetivo é reduzir a pegada ecológica das visitas ao local, considerado patrimônio mundial da Unesco. A tapada nacional de Mafra pôs em funcionamento quatro veículos elétricos para as visitas, substituindo o tradicional comboio a combustível para reduzir a pegada ecológica. As diferenças são imensas. Para começar, os nossos carros elétricos, quatro carros elétricos que nós temos já em funcionamento desde ali no início da primavera, são muito mais sustentáveis, muito mais ecológicos, silenciosos, o que aumentou também a qualidade da visitação. O facto de serem também mais sustentáveis é muito importante num espaço verde, como é a nossa tapada nacional de Mafra, cuja pegada também tem que ser acautelada. Há, de facto, uma diferença para uma visita de carro elétrico, feita em carro elétrico ou no anticonboio, que era amovível com combustíveis fósseis. Há uma diferença de cerca de 52 kg de CO2 que deixa de ser emitido. Desde que reabriu após o confinamento provocado pela pandemia de Covid-19, a tapada nacional de Mafra introduziu outras novidades no programa, nomeadamente os audioguias disponibilizando equipamentos ou códigos CR que permitem aos visitantes aceder a conteúdos multimédia a partir do seu telemóvel. Pensámos que foi criar aqui formas, ferramentas para as pessoas nos virem visitar e se sentirem seguros, não tendo que estar fechados e junto a pessoas que normalmente não veem, não estão, e portanto assim também evitar a propagação do vírus. Com o audioguias, para começar, o visitante sente-se muito mais acompanhado quando está a fazer um percurso pedestre, consegue-se geolocalizar através do Google Maps e com a aplicação, consegue-se geolocalizar e perceber se está no início, a meio ou no fim do troço, tem 15 temas para explorar também, ou seja, em vez de ir com um guia, uma pessoa desconhecida, ter que estar à espera de juntar um grupo, vai com a sua família na sua bolha e vai aprender na mesma sobre a tapada. O Programa da Tapada Nacional de Mafra integra passeios pedestres, de bicicleta, de charreto ou de carro elétrico, ainda ateliês de apicultura, demonstrações de voo livre de aves de rapina e piqueniques. Em Moçambique, o furgão de transporte de passageiros de Casimo Issa conseguiu escapar durante um ano ao pico dos ataques armados entre Meluco e Macominha. Para evitar os insurgentes no percurso diário, foi preciso atingir 140 km por hora, quase o dobro do limite máximo permitido. Desde que começamos a andar lá, desde que atacaram, nós não abandonamos ali fazer chapa. Sempre chegamos àquela zona de risco, sempre a tendência era de correr muito. Já os pontos complicados ali, de cruzamento de Meluco até Macominha, porque naquela zona de Nangororo ali, nós temos muito medo, porque eles atacavam ali. O primeiro ataque, quando entraram em Macominha, como eu estive lá mesmo também, esse aí era meu amigo, meu colega de trabalho, né? Ele perdeu o carro dele, o motorista, ele também o cobrador morreu também. Foram baleados? Sim. Quando saímos daqui, aquela zona de Meluco, mas aquele cruzamento de coisas, de Kisanga, ali era muito perigoso, porque eles paravam ali mesmo. Então nós, quando passaram ali, estamos a passar a correr. Já esses 10 aqui, já baixaram as coisas. Estamos a passar um pouco normal ali, sem ter medo. A gente sai bem aqui até Ponte Montepoês. Aí há o nosso controle, as forças que estão aí, consultam como vai a viagem. Mas, dali, de Ponte Montepoês para lá, naquele tempo, era um pouco arriscado. A velocidade era mais maior, 120, 140 km por hora. Porque nós queremos tranquilidade. A população também, os transportadores também, da Iverna. Tudo ficar normal. Comodantes, pessoas pensaram em ir para lá, do outro lado, se ia para Moeda, para Mucimba. Seria mais um pouco viável. Nesse dia, estamos a apanhar sono. Estamos a apanhar sono. Já não estamos a ouvir nada. Desses dias, já entraram em outro sítio. Não sei o que lá que é. Já estamos quase um mês. Não estamos a ouvir barulho. Já entraram em qualquer sítio. Sobreviveu às três guerras que a Moçambique conheceu, mas nunca perdeu o sonho de recomeçar a vida num lugar onde existisse paz. Carpinteiro da profissão, Zuzalito Wawiri, perdeu muito nas fugas aos conflitos, mas nunca abandonou as suas ferramentas. Eu faço tudo. Cadeira, estante, mesa, cama. Qualquer coisa que o cliente vem aqui e precisa disso aqui, se eu aguentar, eu faço. Primeiro, a pensamento, eu pensei a minha esforamenta. Primeiro, começou a minha esforamenta, pôr no meu lugar. Agora, quando vir o meu filho, então, primeiro a carregar é carregar a minha esforamenta. E se duro de duas camas com o colchão, mais nada. A pessoa de Palma, de onde vinha aí na minha casa, comprar as coisas, estelera, estante, armário, etc. Agora, aqui, as coisas são muito caras. Lá, madeira, era muito barato. Eu fiz uma cadeira. Começou a cadeira, fiz, então pronto. Para mim, Ricardo. Agora, aquela cadeira, opa, cresceram muito a gente. O senhor presidente tem uma cadeira. Eu não tenho outra coisa de fazer. Que é o meu serviço que me deu a Deus. Agora, ficar assim, o que é que eu vou comer? Eu tenho criança, além da criança. Uma pessoa precisa de comer, precisa de lavar, precisa de todas as coisas que estão em necessidade. Por isso que eu não deixei o meu serviço. Eu não deixo, não sei o outro serviço que eu vou fazer. Desde que os talibãs retomaram o poder no Afeganistão, An não dorme e tem problemas de estresse. O Ahri tem medo do que possam fazer a irmã. Os dois refugiados afegãos, ao viver em Portugal, temem pelo futuro do país. Aquelas pessoas que vivem lá é muito difícil, porque serviços públicos, tudo está fechado. Por exemplo, bancos estão fechados, serviços de saúde, aeroportos, fronteiros, tudo está fechado. E para a vida social das pessoas também, lojas estão fechadas. Então, se as famílias precisam comprar alguma coisa, elas não podem. Então, a situação é muito difícil e agora, tipo, ambíguo, que não sabemos o que vai acontecer. Esta vez, elas parecem mais fortes do que 20 anos passados. Porque elas têm mais armas agora, têm acesso a todos os veículos militares do país. Então, eu acho que esta vez temos mais medo. Mas têm mais medo de quê? Conseguem concretizar? Sim, mais medo de matar pessoas. Porque eles querem estabelecer um governo islâmico de acordo com a interpretação deles. Que tudo não aceita isto. E, de acordo com aquela maneira que eles acreditem, eles não querem outro tipo de belief, outro tipo de... Crianças, sim. Então, aquelas minorias que vivem estão em risco. Se aquelas pessoas que trabalhavam com estrangeiros tropas no Afeganistão, todos estão em perigo agora. A primeira coisa que eu perguntei é que se ela está bem, filhos dela estão bem, está a dizer que sim. Agora, minha irmã está um bocadinho mais protegida porque está casada. Mas, com outras raparigas, é muito difícil porque os talibãs obrigam eles para casar-se. Está a contar que a situação está a ficar pior. Como o dia passa, sempre fica pior. O que é que ela tem mais medo, a sua irmã? Mais medo de sobreviver, porque não há garantia. Porque nós estamos de uma etnia razada, que nós estamos de uma minoria lá. E os talibãs não gostam e, qualquer dia, eles podem fazer coisas mal para eles. Os meus melhores medos, que a relação, as pessoas que têm dinheiro tendo-se, ou, por exemplo, já viste que o presidente saiu do país. Tipo de ele, a pessoa que tem dinheiro, saiu. Só que morreram as pessoas que são pobres aí. Sempre o pobre mata. Desde este é que começa a guerra. Que estou com estresse, estou a pensar com a minha família. E não só a minha família, é tudo a gente da pobre. Que eles... Como é que vai ser o futuro do Afeganistão? Então, sempre estresse. Não consigo dormir e não consigo... Não consigo explicar. O futuro é que acho que o Afeganistão nunca vai ser melhor. E vai ser mais pior. E o Afeganistão faz um grupo assim. Talibãs, o outro agora, a sério da contra-ataque com o Talibãs, veio construir tudo o país. O futuro... Não tem no futuro o Afeganistão. Há 50 anos que o Afeganistão está em guerra, até agora. Não tem no futuro. Acha que o país não tem no futuro? Não tem no futuro. E causa-lhe tristeza, assim, ou? Muito tristeza. O mundo inteiro... Agora estou com grande vergonha. O mundo inteiro olha para nós. O fato de que eu não consigo ajudar eles. Se consigo ajudar eles todas para aqui, desde que chegar aqui, vou... Se tira nacionalidade, eu não... Ninguém diz que... Não tira dupla nacionalidade. Tira nacionalidade portuguesa ou portuguesa. Não sou mais africano. O filme Diários de Otsoga, realizado por Miguel Gomes e Maurem Fazendeiro, registra o desejo de regressar à vida em comunidade. O filme foi rodado o ano passado, em pleno confinamento. A verdade é que nós, quando saímos de casa, depois do primeiro confinamento, fomos à casa da Cristal Faiata, atriz, e comentamos exatamente a falta de trabalho para a maior parte dos artistas. A falta de trabalho e a falta de apoio dos artistas para sobreviver durante aquele tempo. E achamos que a única maneira possível de remediar a isso era fazermos o filme. Depois tivemos, obviamente, a sorte de ter produtores para financiar um filme sem passar pelos canais tradicionais, sem escrever argumentos, sem tempo para isso. Nós, em maio, dissemos aos produtores que queremos fazer um filme e, em agosto, entramos numa casa com uma equipa para filmar. A questão do Covid e do confinamento, nós utilizámos as limitações que existiam por causa disso, para tentar criar outra coisa que não é muito... Eu acho, não sei, se cá há outras pessoas que podem ter outra ideia, mas, na minha opinião, não é sobre a pandemia e sobre o confinamento. Aliás, até tem características um bocado contrárias a quem já tenha dito, e eu revejo-me, posso concordar com isso, que o filme tem qualquer coisa de antídoto a este tempo. Eu acho que falo por todos, nós estamos muito disponíveis, como o processo foi lançado, mas acho que há uma certa indefinição que também nos deixa um bocadinho num sítio em que não conseguimos propor tanto. É um filme sobre estar com outras pessoas, ou seja, depois do distanciamento social imposto e do isolamento, cada um em sua casa, nós tínhamos um desejo muito forte de voltar a estar com outras pessoas. E isso passou, inclusive, a ser, digamos, o próprio assunto do filme, por uma velha questão que existe agora, com Covid ou sem Covid, que é como é que é esta coisa de vivermos juntos, de sermos uma comunidade. E, portanto, eu acho que esse desejo de filmar uma comunidade nasceu como reação ao isolamento que nos foi imposto do confinamento. Ficamos com um porcento simbólico, mas as operadoras deveriam ser taxadas muito mais para participar da produção de cinema através dos fundos dos direitos pelo Estado. Acho que há muitos países que implementaram taxas muito superiores àquela que vamos ter em Portugal. Esperamos que isso possa ser revisto nos próximos anos. Sabemos que temos um secretário de Estado que é sobretudo um secretário de Estado do Audiovisual. Ele vem desse setor, tem uma cultura que tem a ver com esse setor e um entusiasmo juvenil pelo mundo novo das plataformas. Vamos ver o que é que se vai passar. Eu, obviamente, estou muito desconfiado dos resultados disso. E, portanto, vamos ver que, em termos políticos, o que é que esta paixão do secretário de Estado vai causar no cinema em Portugal. Tom Moreno. E eu? Já saíste da consulta? Deixe-me falar rápido, porque nós estamos aqui a filmar. Ei, o que é que estão a filmar? É, umas coisas. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho